Deixa teu like, tamo junto é nessa, pra ajudar o canal a crescer e bater a meta de 500, 1500 inscritos, ó, 5 mil inscritos Essa aí gente não é labuta aí, pra você que não sabe o que é labuta, é correria, é trabalho E vamos lá, pra essa linda e maravilhosa disputa de pênis, se inscreva no canal e planta uma árvore Que nosso Brasil tá precisando, hein, porque, véi, o negócio é assim A gente tem que plantar mais árvore, fala a verdade, quem de vocês já plantou uma árvore, levanta a mão Levanta a mão não, mas, deixa um comentário, que você já escutou a parte desse vídeo aqui Eu acho difícil, acho muito difícil Então, vamos plantar árvore, galera Vamos plantar árvore, porque o negócio tá feio O negócio é só bater firme e forte Bater firme e forte aqui já era Defende Que que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha Eu acho que a gente vai perder essa, hein Eu só acho Chuta pra fora, chuta pra fora Vixe Pensei que... É Toma Olha Que sorte, hein, meu Foi com muita força essa, senão não ia ser igual, não O goleiro quase pegou Olha pro meu goleiro fazendo milagre na última rodada Será, será que vai ser um milagre? Será? Ih, rapaz Empatou Falou, galera Tamo junto e é nóis Empate É difícil dar empate, hein Mas, apenas assim Apenas 2x2 pra cá do lado Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau